Fala meus amigos, Cristian Santos escapelando cripto. Olha só, o bacana da inteligência artificial é que você consegue fazer um monte de cálculo que talvez você não conseguiria fazer se não tivesse essa tecnologia disponível hoje em dia. E aí olha o que eu fiz, cara, eu peguei o gráfico de uma criptomoeda chamada JASMI. Foi a dica de um inscrito meu aqui há muito tempo atrás, inclusive. E eu tô vendo que o crescimento dessa moeda tá, cara, tá ali em ponto de uma convexidade, digamos assim. Acho que ela tem um potencial de subida muito grande. E aí, como é que eu tô usando inteligência artificial pra poder me ajudar a identificar essas oportunidades? Então com a JASMI, por exemplo, eu tendo conhecimento básico ali e conseguindo ver pelos indicadores, tanto bandas de Bollinger, índice de força relativa ou RSI, é possível pegar inteligência artificial pra você poder fazer análises mais avançadas. E aí a minha dúvida é o seguinte, cara, o que precede esse tipo de movimento de alta, convexo? O que costuma acontecer antes desses grandes movimentos de alta, onde um ativo atinge patamares de valores ali algumas vezes do valor atual? Não tô falando aqui de crescer alguns por cento, 10, 20, 30 por cento, tô falando aqui do ativo crescer realmente. E o que precede esse grande movimento? E aí com a ajuda de inteligência artificial eu consegui justamente fazer um match. peguei todos os indicadores da JASMI, vários prints ali de diversas situações, diversos momentos do mercado, coloquei dentro da inteligência artificial e pedi pra essa IA, antes de tudo, antes mesmo de começar a fazer análise desses prints que eu mandei, eu pedi pra IA me explicar o que costuma acontecer semanas antes ou meses antes de um ativo crescer exponencialmente, ter aquele grande crescimento convexo. Tô falando disso aqui, ó. Sabe isso aqui? A gente tá bem aqui, ó, nesse comecinho aqui ainda, né, mas o ativo pode chegar aqui, ó, na ponta do meu dedo aqui, ó. O valor do ativo pode chegar ali, né. E o que precede? O que precede isso? Bom, e aí, cara, a JASMI, ela tá exatamente cumprindo ali diversos requisitos que faz ela ser realmente uma grande candidata a esse crescimento exponencial nesse próximo Bull Run. Então, de novo, isso aqui não é dica de investimento, mas, sabe, eu tô procurando aquela moeda que pode ser, talvez, a próxima Matic, né, que pra mim foi uma oportunidade perdida, né, apesar de eu ainda ter dinheiro investido da Matic, na Polygon, Matic Polygon Matic, né, apesar de eu ainda ter dinheiro nela, foi uma oportunidade perdida porque eu cheguei a comprar a Matic por 2 centavos. Mas o que adiantou eu ter comprado 50, 60 dólares de Matic a 2 centavos? Não ganhei dinheiro pra caramba com o Matic, né, mas eu não ganhei tanto dinheiro, assim, com o Matic como eu poderia ter ganhado diante do valor que tá hoje, né, chegou a valer 2,95, se não me engano, olha, de 2 centavos pra... passou de 2 dólares, né? Será que a Jasmine é essa próxima moeda, essa próxima candidata que tá ali mostrando tudo, 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 tudo de forma positiva? Eu vou deixar prints aqui, eu vou colocar aqui as imagens aqui na tela e você dá uma olhada, eu não vou entrar no detalhe agora, você leia aí na tela, dá um pause aí na tela e lê basicamente o que a IA me diz, o que vai acontecer, o que pode acontecer com a Jasmine. Não é uma previsão baseada em achismo, na verdade é só um paralelo. Como estão os indicadores hoje e como costuma estar os indicadores de ativos que estão prestes a obter um crescimento exponencial. Graças à IA a gente consegue fazer esse tipo de análise hoje em dia. Valeu, curte o vídeo, curte aí que você tem muito sucesso investindo em criptomoedas. Valeu, abraço, fui, tchau. Tchau, tchau.